Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como desativar comentários de desconhecidos no aplicativo do QI. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Caso vocês não tenham o aplicativo do QI no celular de vocês, vou deixar na descrição deste vídeo o link onde eu ensino como baixar. Bom, vamos entrar então no QI. Aqui gente, estou no meu perfil e eu venho aqui em cima no canto esquerdo, neste símbolo de engrenagem, eu clico. E venho aqui em configurações de privacidade, eu clico. E eu venho aqui em desativar comentários de desconhecidos. Se esta opção estiver ativa, apenas as pessoas que você segue poderá deixar e ver comentários nas suas publicações. O meu está desativado, eu clico e pronto, já ficou laranja e está ativado. Agora eu não recebo mais comentários de desconhecidos, certo? Bom gente, espero que eu tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.